Nossa equipe hoje está aqui na APAI de Três Lagoas e nós batemos um papo com a Neuza, que é a diretora da instituição, que nos contou um pouco da ação de arrecadação de calçados para os alunos usarem durante o desfile de 109 anos de Três Lagoas. Ela também comentou sobre a campanha do agasalho que a APAI está realizando e como você, moradora aqui de Três Lagoas, pode participar e colaborar. Confira na matéria. No dia 15 de junho a nossa escola irá desfilar. Esse ano nós teremos uma novidade, que é a nossa fanfarra da escola, que foi ativada esse ano. E as nossas mães, que fazem parte do clube de mães aqui, elas estão confeccionando a roupa para que os nossos alunos usem no dia do desfile, no dia 15 de junho. E nós estamos aí fazendo uma campanha para arrecadar calçados para os nossos estudantes. É um calçado preto para combinar com a roupa, que eles vão desfilar na nossa fanfarra. Número a partir do número 30 até o número 45. Então, se alguém tiver algum calçado que pode doar aqui para a nossa escola, na Rua Generoso Siqueira, número 798. Ou também pode entrar em contato pelo número 3521 2789. Falar com a nossa secretária, se você tiver aí um par de sapato novo. Tanto masculino como feminino. Eu vou deixar a lista com a secretária da escola. Então, quem puder doar, algum logista, algum empresário, que puder colaborar conosco, pode ligar aqui na escola, no 3521 2789. E aproveitando a visita de vocês hoje na nossa escola, também quem tiver agasalhos, cobertores, que quiser doar aqui para a nossa escola, nós estamos recebendo, pois as nossas famílias precisam. Deus, então, passa mais uma vez o telefone, o endereço, tanto para os calçados, os alunos usarem no desfile, quanto, então, os agasalhos nessa campanha no agasalho. Então, a nossa escola aqui no centro é na Rua Generoso Siqueira, 798 no centro. Ou podem entrar em contato pelo telefone 3521 2789. Falar com a nossa secretária, Milena, que ela está com a lista do tamanho dos números dos calçados. E aí E aí E aí E aí